Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com GTA V no modo história em primeira pessoa galera, sim! Galera, o último episódio está na lista de reprodução, vocês podem ver, foi o episódio que o Michael e o Franklin, Michael e o Trevor vão embora para o exército, que o Trevor sequestrou Patrícia Madrazo, sim! É, o negócio não ficou muito legal lá não, então galera, vamos embora, eu estou com o Franklin agora, que a gente só pode usar o Franklin nesse momento, e eu vou entrar aqui na casa do Michael, eu não lembro que missão que é essa aqui, vamos ver! Onde você está, mano? A sua casa está empera. Ah, hey, eu tive que ficar meio de baixo por um tempo, sim, aquele bom mexicano que nós nos conhecemos, eu e o Tia fez esse trabalho para ele, e nós saímos de fora. Você tem que ser brincadeira. Eu gostaria que eu fosse. Então, onde você está agora? Descubre, lá por Alamo Sea. Tudo bem, bem, eu vou te atingir se eu encontro alguma coisa. Absolutamente, ah, oh, hey, Trevor tem a sua esposa. A sua esposa? Não, não, a esposa mexicana. O que? Eu não sei o que dizer sobre isso. Nada, nada a dizer sobre isso. Rua! Rua! Eu estou de volta! Coming, Trevor! Agora, me dá o meu café, eu vou cortar o seu dedo. Absolutamente! Quem é isso? Você está feito? O negócio, parceiro. Bom cara. Muito amado. Ron, Ron, esse é Michael. E essa é a Patricia. Ah! Ah, listen, beautiful. Você sabe, eu me desculpe sobre tudo que aconteceu, e eu, você sabe, eu não me garantei que não vai acontecer com você. Eu talvez tenha que cortar você em pequenas pedras antes de esposição de esposição de esposição de esposição, mas eu realmente espero que isso não vai acontecer com isso. Eu aprecio a sua honestidade. Você é um bom homem. Eu posso ver isso. Você precisa de seus olhos examinados, então. Ron, você me conhece? Sim, Trevor, um pouco, eu quero dizer. Como é o negócio? Eu tentava. Se você me der uma história de esposição, eu vou desculpar sua foda e colar uma turca no chão. Não é uma história de esposição, ainda não está bem. Mas eu ouvi algo sobre isso. O que fazer com o meriwether. Esses assóis. O dinheiro deles tem que ter vindo. Então eu pensei que você poderia querer, ah, requisitá-lo. Fantástico! Vamos! Não, 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 não. Você está. Você é um homem querido. Estou baixo. Agora assista-la, ok? Ela é uma boa mulher. Vamos, Ron. Bom, eu te conheço, Michael. Vamos, vamos! Bom, a gente vai com o Trevor. Nós temos um avião no estripamento. Atrás do bagulho do meriwether, né? Ah, eu acho que eu lembro qual é esse. Trevor é um personagem muito interessante, né? Tomara que ele apareça no DLC. Nós vamos pegar uma armada privada na terra, Ron. Nós temos que encontrar eles no ar. Eu... Ah, ok. Bem, eu sabia que você estava maluco depois do meriwether. Deixando-se ao hardware. Não! Isso foi maluco! 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 Hã? Onde está o... Onde está o... Onde está o... Onde está o meu consultorio e o meu grande pão de dividendos? Eu quero uma rede de franquise, Ron. Eu quero cartas de recompensas. Merchandise. Eu quero fazer violência de armas. A dependência de drogas é acessível a todos os homens e espíritos, de Hove para o Vespucci. Duster, isso é o melhor que nós podemos fazer? Eu acho melhor eu tirar o carro daqui, né? Calma aí. Tem que sair do Duster. Duster é zoadão, mané. Os aviões pequenininhos são bem melhores que eles, aqueles de manobra e tal. Vamos lá. Fique em contato com o meu contato mexicano. Dê-lhe que nós temos algumas armas para vender. Eu vou te pegar no CD! Caraca, maneiro. Ai, vai ser... vai ser o inferno pilotar isso aqui para a primeira pessoa, mas que é maneiro, maneiro. Se eu morrer, eu faço em terceira, porque senão também fica aqui a vida inteira, né? Vai. Vai. Isso, vira. Isso. Subiu. Caraca, moco. Caraca, moco. Caraca, moco. Caraca, moco. Caraca, moco. Ai, é muito foda pilotar isso aqui para a primeira pessoa, cara. Estão em torno de trânsito e um padrão de guarda sobre o Mount Chiliad. Tente manter o radar. O tráfego está sendo monitorado pela base militar. Vamos para o sol, cara. O que vai descer? Estou descendo, caramba. Pronto. Aqui a altura que está boa para mim. Aqui está o avião, driver. Isso é para ser restrito a todos os aviões. Você tem controle disso. Eu tenho o avião de carboa direto atrás dele. Você tem as armas que estão usando para nos ensinar no morro. Se ele puder se aproximar deles, oh meu Deus! Você está planejando forçar eles para a terra? Não eu disse que precisamos pegar eles no ar, se tivéssemos ter algum tipo de disparo a isso? Eu pensei que eu disse isso. Você tem que descer, cara. Estão no seu escritório. Você está bem bem, Ron. Você está planejando para os aviões, você vai derrubar a atenção. Estão planejando pela base militar agora. Acontece-se, boss. Não voe por lá. Eles estão fora e acertados. O avião tem quatro jetas, uma espalha de 200 metros... Sim, sim, sim. E eu estou em um cústano de grubba. Isso é algo que eu estou acutely consciente. Enfim! Você está muito alto! Pô, ainda? Você quer que eu coloque minha noz na perna? Seu tosco! O caminheiro com o estabilizador ali do... do painel funciona, tá ligado? Olha que maneiro, eu viro aqui e ele vira também, ó. Irado. Tipo, cumprir a esposa de um gangsta mexicano e voar um cumprista em um jumbob jet empurrado com mercenários. Exatamente! Todo mundo está tão ligado com as aparências no L.S., você começa a esquecer quem você é. E se você não é quem você é, quem você é? Você está no radar, Trevor. A altitude do mundo. Já abaixei. Estou bastante baixo, brodo. A altitude correta. A altitude correta. Eu só vejo o bagulho piscando lá. O que está à noite, estou horrível de enxergar. Você fala com o Oscar? Os mexicanos? Esse negócio está no? Eu deixo eles saber que está nos trabalhos. Nos trabalhos? Eu não estou riscando a vida e a vida por uma alma de chaminade. Você é certeza? É só que o Oscar não gosta de se machucar. Faça o negócio. As armas são boas como nós. Ok. Caramba, estou andando aqui faz um tempo. Vamos lá! Caramba, estou andando aqui faz um tempo. Eu estou voando sempre no limite ali. Qualquer coisinha, desapego. Você tem uma boa informação, garoto. Eu estou saindo. Estão em Série de São Paulo, agora. Estão em Los Santos Internacional. Você está listo para ganhar uma aluna. Ajuda o avião! Tudo bem! Vem lá, avião, identifique-se e mantenha sua intenção! Eu? Eu só sou o único cara que atrapalha esse avião. Quem é você? Não identifique-se o avião. Diverte-se a sua cor e nós vamos ter forças a você atrapalhar. Sério? Atrapalhar-me? Bem, isso parece um pouco extremo, não é? Diverte-se ou você será atrapalhado. Eu vou tomar minhas chances, rapaz. Nós estamos em um novo avião! Estou bem à distância. Que isso, preciso consertar. Vamos lá! Estão bem aqui na viva, hein? Estão bem aqui na viva, hein? O trevor é um lunático, o maluco. Ele é um lunático. Eu acho que o peito de combate aqui não. É normal só, mas acho que... Ih, ah! Caraca, o melhor headshot nem vi! Ah, doze é a melhor arma pra cá, eu tenho certeza. Cezadores nesse jogo é roubada demais. Temos um copsego no Jets de Cargo! Eu tô atacando todo mundo! Vamos lá, calma aí. Me dá... Que isso? Eu morri de quê? Meu Deus? Não tinha mais inimigo aqui? Que loucura! Não tinha inimigo, cara! Vamos lá, Gain. Deixa eu pegar minha arma aqui. Vai, 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 vai. Sai daí, sai daí, Treba. O que é esse idiota, cara? Ele está saindo em trás! Saia do meu copo! Eu não sabia quem ia voar nisso. Meriwether Cargó Jet e controle de terra. Por favor, seja advogado por uma mudança de destino. Estamos agora atingindo em McKenzie Field. Rony! O Cargó Jet está agora em parte da T.P. Enterprise. Você vai para o MAX. Bem-vindos a partida aqui, Trevor. Vem seguro agora. Não é como um problema. Atenção, Meriwether Jet. Estamos sob a ordem para escorrer a base. Mudar o curso onde nós vamos nos engajar. Ou você poderia se dedicar. Ei, Rod. Então, ah, as forças aéreos estão em mim. Eles demoram jetes? Oh, tenta voar sobre eles, D. Vê se isso ajuda. Comprie imediatamente. Estou atingindo em McKenzie Field. Nós podemos discutir esse bairro na terra como homem. Estou atingindo em McKenzie Field. 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 Eu não acho que você vai entender o trabalho que eu tenho para estar aqui, amigo. Ei, você não me atingiria em qualquer lugar. Pensa nas causas de terra. O processo de mobilização completo. Está claro para engajar. Fox 2, Eagle 2, Fox 2. Corre! 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 Você ouve-me? Oh, seu avião está morto! Sai fora, T! Vá, Val, por favor! Eu não posso fazer nada! Está indo abaixo! Se você for atingir, eu vou desculpar. Estou correndo aqui na fila da puta aqui. Vai, 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 vai! Pulou, 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 pulei! Vai, pronto! Sinistro, hein? Acho que eu puxei o para-cada muito cedo, mas tudo bem. Melhor do que morrer tragicamente ali... Aí viu, né? Ele prometeu que até as armas já se fudeu, né? Cadê o avião? Dá para ver ele caindo? Olha ele ali! É, a foice pelo Maralmo. Depois dá para ver esse avião lá. Se tu mergulhar no Maralmo, você acha o avião lá. Eu vou... Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? No aeroporto do Trevor, né? Caraca, muito maneiro eu descer de... Para-cat primeira pessoa, hein? Nossa, a missão toda em primeira pessoa foi muito maneiro. Que legal. Quer descer aqui mesmo. Já desce bastante, vai... Dá tranquilo. Que merda, hein, Trevor? E aí, o que tu vai dizer para o Oscar lá? O Trevor é um doente mental, né, cara? Vamos combinar, né? Por mais que a gente ache ele legal e tal, ele é completamente psicopata. Surreal. Olha, tenho vontade de largar esse paraquedos só para descer mais rápido, cara. Mas, ah, né... Acho melhor não, senão dá um Michel Feio de Feião. Caramba, essa visão é muito bizarro. Ah, GTA V é muito bom, né, cara? Que isso? Cara, você fica dizendo, imagina o GTA VI, cara. Só digo isso para vocês. Imagina daqui a dois anos. Daqui a dois anos. Na E3 lá de dois mil e... É... Dezesseis, dois mil e dezess... Não, dois mil e dezessete. Acho que é mais provável. Na E3 de dois mil e dezessete, eles anunciam no GTA VI. Cês tão imaginando? Cês tão imaginando? Cês tão imaginando? Pois é. Eu juro, cara. Quando eu tava jogando Mortal 9, Felizão e tal, eu ficava só imaginando... Ah, imagina Mortal X e tal. E tá chegando, cara. Tá chegando Mortal X. Que loucura. Isso que a gente nem terminou de fazer as coisas do GTA V ainda, né, cara? Nem terminamos. Já vimos muita coisa, mas tem muito para se explorar nesse jogo maravilhoso ainda. Bom. Estamos descendo. Caraca, eu joguei outro dia no Play 3. O GTA, cara, é realmente impressionante a diferença gráfica da nova geração. Óbvio, né? Claro. Tem muito mais recurso e tal. Ó. Passarinhos. Desce aí, meu filho. E aí? Acabou. Leve turbulência, leve turbulência. Nada demais, né? Maneirando essa mira aqui. Gapurão. Trevor! F***, você está bem? Eu vi o avião subir. Eu sobrevivei. E a armada Lizard não fez tão bem. Então, isso é algo. Ah, obrigado a Deus. A armada Lizard. A armada Lizard foi na... O que houve? Ah, porque eu cheguei perto ali e fora a conversa? Tá bom. Não importa. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei e adicione no vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!